O paro deve ser ligeiro, atenção, partida para o último paro, partida foi boa, saiu ligeiro o número 4, o Weston Purple, vai tirando um corpo e meio de vantagem, segunda colocação de pega no tranco, bem aberto, vai forçando Oscar Wilde, a segunda colocação, trazendo junto com ele o Joves, vim por dentro em quarto, jogando Cruciatus, na quinta colocação, vai correndo Volodymyr, em sexto, bem aberto, vai correndo blindado em Ju, mais aberto, Legend Horse, apenas 700 metros para o disco, o número 4 do Weston Purple, o ponteiro vai sendo forçado pelo Oscar Wilde, Joves corre em terceiro, em quarto por dentro, vai evoluindo o número 1 de Cruciatus, bem aberto, tenta evoluir, Volodymyr, apenas 550 metros para o disco, e o ponteiro segue sendo o número 4 do Weston Purple, ele mantém uma cabeça de vantagem para o Oscar Wilde, que já bota do lado, os dois estão emparelhados, por dentro o Weston Purple, por fora o Oscar Wilde, brigam os dois, o Weston Purple voltou a ter vantagem, tirou paleta, apanha na cabeça do Oscar Wilde, tenta encurtar, na retaguarda tenta evoluir bem aberto, o Joves, na ponta, ainda lá por dentro, o Weston Purple, tem vantagem de um corpo, insiste por fora o Oscar Wilde, e ganha terreno bem aberto, o Joves, e mais aberto, o número 7, blindado do Niju, lá vem o Joves, ligeiro, e lá por dentro, Caderro, Caderro ganha terreno, vai forçando, em segundo, bem aberto, vai forçando o Joves, cruza uma faixa final, vitória para Caderro, segunda locação de Joves, depois me parece ter sido Oscar Wilde, blindado do Niju. E venceu o Joves, número 5, com, Luiz Gustavo Nobre, um toque de focinho em cima do disco, sobre o Caderro, que voava baixo no final. Em terceiro, oito, de Oscar Wilde, na quarta posição, o número 7, de blindado do Niju. quadriceta de 50 andares. No componente...